O que é culpado o homem por estudar os defeitos alheios? Então será uma coisa ruim a gente estudar o defeito do outro? Resposta, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e também para divulgar esses defeitos, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito uma lição, por exemplo, para evitar esses erros, cometer os erros, tudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então se a gente é indulgente, se a gente tem misericórdia com os defeitos das outras pessoas, isso é uma virtude nossa. Antes de censurar-lhes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então se a gente vê um defeito de uma maneira em uma pessoa, a gente tem que ter uma qualidade oposta a esse defeito. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhes censurais o ser avaro, sede generosos. Se você está censurando o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, a pessoa grossa, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio.